Boa noite, desculpa incomodar esse horário, mas graças a Deus foi um sucesso aqui, tá? Tanto para os comerciantes que estão em volta aqui, e também lotou a praça. Agora na última sessão aqui, está os pais, mas tem bastante ainda, gente. Mas foi top, tá? Só passando para te avisar aí, tá bom? Obrigado, e quando precisar, só contar com a gente. Tchau, tchau.